Fala galera, partiu para mais um dia de pescaria, estamos tentando acessar aquele pesqueiro lá, tá difícil, mas a gente vai chegar lá. É galera, consegui acessar, difícil hein, muito íngreme o caminho, não sei se no vídeo dá para ter a dimensão, mas é alta hein. Chegamos galera, consegui descer a montanha, não sei se dá para ver, mas enfim, chegamos no pesqueiro aqui, agora vamos tentar catar um peixinho aí, vamos ver o que o mar dá para a gente aí hoje. Se inscreva no canal. 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 E aí